O maior assalto a banco do Brasil e o segundo maior do mundo foi parar nas telonas. Em agosto de 2005, 164 milhões de reais foram roubados do Banco Central em Fortaleza, no Ceará. Sem dar um único tiro, sem disparar um alarme, os bandidos entraram e saíram por um túnel de 84 metros cavado sob o cofre, carregando 3 toneladas de dinheiro. Foram mais de 3 meses de operação, milhares de reais foram gastos no planejamento. Foi o segundo maior assalto a banco do mundo, um dos crimes mais sofisticados e bem planejados de que já se teve notícia no Brasil. No elenco de assalto ao Banco Central estão Lima Duarte, Júlia Gamm e Heriberto Leão. E para quem curte algo mais alternativo, começa hoje em Alto Paraíso a 11ª edição do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Shows, rodas de prosa, encontros de capoeira angola, aldeia multiétnica e mostra de cinema estarão abertos ao público até o dia 30 deste mês. Este ano o evento apresenta também o primeiro encontro de culturas gastronômicas da Chapada dos Veadeiros. E na programação musical, rock e reverência na temporada do Araguaia. Pedra Letícia é uma das campeãs de acesso no YouTube e chama a atenção pela irreverência das letras. A banda, nascida em Goiânia, é a atração da noite desta sexta-feira em Arona. Saindo do Araguaia, indo para a Formosa. Quem anima a noite de hoje lá é a banda Nerdville. Se você chora, meu sorriso se apaga e tudo volta ao normal.